Existem várias maneiras de se apertar um base errado. Eu prefiro de um jeito clássico. Você destrincha a belota assim, ó. E ela tem que tá bem sequinha. E, preferencialmente, o fumo tem que ter a procedência de cabrobó. É o famoso cocô de cabra. Isso aqui é o veneno do rato gabiru. Você pega a leda, né? Joga tudo aqui dentro. Aí você vai tratando, bem tratadinho, vai tirando semente. Que semente só serve pra dar dor de cabeça e amargar tudo aqui, ó. Fica coisando tudo aqui, ó. Aí vem um fator muito importante, que é o fator acolhativo. Tem que ir acolhando bem acolhadinho mesmo. Se não acolhado bem acolhadinho, o fumo não reage a combustão. E nada de ficar fazendo finório, né, Nego? Finório é pra esses frangos lá do sul, né? Porque fumar é pra dar onda. E pra dar onda tem que ser morra, né, bro? Aí você obstrui uma das pontas, deixando a outra ali pro momento muito importante, que é o momento da apilação. Fala tudo lá direitinho. Tem aqui esse pedaço? Tem aqui que ir members? Tá, Nego? Devagarinho, já tô contando as horas pro final de semana Vem, tipo assim, já separando dinheiro do meu frio Sei que não fui, não resta nada pra mim Apertou em fumo na rua, que se foda as viaturas Que sempre fica batrinha, mata de filha da puta Seus velhos, seu sangue suda, porra segue Sua conduta, não vai achar porra nenhuma Só pode sentir meu cheiro, aroma de maconho Bota, mas não tem dinheiro, me bater não tem direito Porque não tem flagrante, seu polícia é ignorante Passa em um desodorante, aqui sai, mata elefante Não roube nem o potente, mas torre em um base grande Você quer me reprimir, mas nunca vai conseguir Mesmo que cê me cuspe, com meu bolinho eu vou seguir Pra você não vou cair, vou te enganar, te distrair Você não vai me ver aqui, mas a malota vai sentir Nunca vai me descobrir, se for pega eu vou zumbir Pra você vou debochar, porque cê nunca vai encontrar Mas meu fruto vai achar, vou cegar, não vou te dar Vai ruxir outro palácio, fica de baguidade Eu deixo esse berm pra lá, pra não vir me tontear Vou fumar, vou deixar lá, esperando eles passarem Pra não dar mal e rodar, não tenta vir me escraveçar Pra cachorro, vou caminhar, melhor design Eu vou surfar, como é longo eu vou voar Com os parceiros eu vou formar, maracaxi onde eu vou marcar Um salve pros amigos do Lins, que é nóis que tá Um salve pros amigos do Lins, que é nóis que tá Eu tô lá no Lequim, no estrelante eu puxarei Fumando vermelho do Grim com os além A pentadinha é bom assim, os amigos na onda Já forem sim, vai tá geral de cara Mas quando o beck chegar no fim Amanhã é sexta-feira, toda banda de bobeira Dimensão na cachoeira tá de brincadeira Amanhã ainda tem colob, neguinho já tá na onda Pensando no dupletão, mas por isso cê quer mó morrer No fim, com uma bundão, me deixando com tesão Rebolando, me excitando, descendo até o chão Vale bom, se acabar vai me deixar recordação O PP não quero não, com aperto no coração Acabou, acabou, apareço, mano Para, 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 para E a foto, mano E a foto, porque